Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui em Mateus no capítulo 25 e no versículo 31. Acompanhe a leitura comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartarás uns dos outros. Como pastou a parta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então, respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Então aqui está a passagem que Jesus estava falando da premiação de que as pessoas, os salvos, irão receber. As pessoas que têm ajudado, as pessoas que ajudam o próximo, que colaboram, essas pessoas receberão galardão do Senhor. Essas pessoas receberão prêmios de Deus. Às vezes você pode ajudar alguém, mas você não ajuda. De repente você tem como ajudar alguém. O pastor faz um apelo para ajudar alguém, mas você não ajuda. E você está sempre pedindo de Deus, eu quero saúde, eu quero isto, eu quero aquilo, Deus. Mas você nunca ajuda o próximo. Você nunca ajuda as pessoas que estão ao seu lado. Meu querido, se você quer receber de Deus, você tem que ajudar. Você tem que estender as suas mãos. Dar e ser vos adado. Você precisa ajudar para você receber os prêmios, o galardão de Deus. Porque depois você pode estar esperando algo de Deus e Ele dizer, olha, não tenho nada para você. Porque quando eu tive fome, você não me deste de comer. Quando eu tive sede, você não me deste de beber. E aí você vai fazer aquela pergunta, talvez cínica. Mãe Senhor, quando eu tive fome, com sede, na prisão ou no hospital, quando você deixou de fazer para algum dos meus pequeninos, você estava deixando de fazer para mim? Esta será a resposta que Jesus vai dar a você, que pode ajudar e não ajuda. Esta será a resposta que você vai ouvir de Cristo, que você podia ter feito, mas você não fez. E aí Ele vai dizer, você não ajudou a mim. Mas quando, Senhor? O Senhor nunca bateu na minha porta com as mãos furadas? O Senhor nunca bateu na minha porta com a coroa de espinho na cabeça? Meu querido, Jesus Cristo está figurado em nós. Quando uma criança passa fome, quando o necessitado pede em nossa porta, Nós estamos negando a Jesus. O apóstolo Paulo disse que muitas vezes nós hospedamos anjos sem saber que eles são anjos. Ou também nós poderemos estar batendo a porta na cara de anjos sem saber que eles são anjos. E isto vai para o relatório de Deus. Quando nós negamos a solidariedade a alguém, isto vai para o relatório de Deus. Você pode ter certeza disso. Quando uma pessoa precisa da sua ajuda e você pode ajudar, mas você nega esta ajuda, tenha certeza disso, que isto vai para o relatório de Deus. Meu querido, se você quer ouvir de Deus, Fim de bendito do meu Pai, Se você quer ouvir de Deus, Toma o teu prêmio, Você precisa premiar, Você precisa ajudar, Você precisa abençoar vidas. Então, meu querido, Quando Jesus, Ele falar para você, Olha, tive fome e deste-me de comer, Tive sede e deste-me de beber, Agora você será recompensado. Meu querido, isso vai ser lindo. Isso vai ser maravilhoso. O egoísmo, Ele não nos leva a lugar nenhum. A ganância não nos leva a lugar nenhum. Você vê isto todos os dias, constantemente, Mas você não quer adotar isto para a sua vida. Você vê que a ganância não resolve nos filmes, Você vê que a ganância não resolve nas novelas, Você vê que a ganância não resolve na política, Mais cedo ou mais tarde, Os políticos são descobertos, E são presos, e daí por diante, Mas você insiste a ser ganancioso, E não ajudar as pessoas. Meu amigo e minha amiga, Se você quer ouvir uma palavra boa, Uma palavra alegre, Uma palavra feliz de Deus, Você precisa sair da ganância. Quando você vê o necessitado, Ajuda-o. Quando você vê o doente precisando de visita, Visita-o. Quando você vê o mendigo pedindo, Estenda as tuas mãos, E Deus ele vai te dar vitória. Esta é a sua palavra de hoje, Vamos ver para quem o Cristiano hoje, Vai mandar aquele abraço todo especial. Bom dia Cristiano! Bom dia Wender Silva! Hoje eu quero mandar um abraço especial, Um abraço forte também para KDS, É um canal KDS. Tudo no Cartola! Um abraço para você Cartola! Flogueiro Rota 262, Cauã e Lucas, Também para Felipe 2672, Também quero mandar um abraço especial, Para um canal, PHLHACO 288, Um abraço forte e especial para vocês aqui do canal WS9, O Wender Silva. Até amanhã! Está aí! O Cristiano selecionou essas pessoas, Mandando esse abraço todo especial, Se inscreva no canal, Coloca o teu nome nos comentários, Para que nós possamos falar o teu nome, Está bem? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você!